Olá galera, meu nome é Grigol Bikes e hoje nós estamos aqui e vou mostrar pra vocês a minha garagem de GTA. Primeiramente eu vou mostrar aqui o carro da BOP, porque eu sou um policial disfarçado, sabe? Do BOP, tropa de elite do Rio de Janeiro, os meus amigos aqui sabem, mas nós somos da galera da Paz e aí a polícia é pra manter só a ordem mesmo pra controlar os tráficos. Aí aqui galera, a gente tem a minha garagem, onde eu tenho uma Ferrari, como vocês podem ver. Olha, veja aí, eu vou tirar ela aqui pra vocês verem. Aí já eu boto ela pra dentro. Aqui é a minha Ferrari, vou conseguir comprar, ganhar de patrocínio, aliás, comprar não, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu consegui de patrocínio galera, essa Ferrari. O cara lá que é dono da Ferrari me deu ela. Veja aí que ela é da Shell. Muito show ele. E também galera, eu tenho a minha Blazer, né? Da BOP. Eu tenho a minha Ferrari aqui, né? Como vocês podem ver, vou dar um balão aqui com ela. Isso aí galera, agora eu vou guardar ela. E outra coisa que eu tô, que eu tenho emprestado aí, que a galera me emprestaram. Porque ninguém tem nada, né? A gente vai morrer e vai deixar tudo nessa terra. A outra coisa que eu tenho emprestado aqui é a minha... É a minha Aprila. É a minha Aprila. Vejam ela aí. Ela é toda patrocinada também. Vamos dar aqui um giro com ela pra vocês verem ela. Como que ela é. Tchau.